Fala família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, é o seguinte, hoje veio eu e o Renato. O Renato tá aqui, ó. Eu tô de softbox. De softbox, vai aí. Entendeu? Tipo, vamos começar esse vídeo do carro, vão. A luz tá ruim, tá? Porque tá de noite, ó lá. Tá de noite, tá escuro. Então, eu, Breno, nem fosse a áudio. Liga o flash. Então, eu e ele, o meu flash móvel. A gente tá passando aqui no supermercado agora pra comprar umas coisas pra fazer um... Como é que chama? Rolê gourmet. Mano, famoso hamburgão. Hamburgão. A gente vai fazer um hamburgão caseiro, no qual nós vamos comprar a carne, nós vamos fazer o hambúrguer, nós vamos temperar a carne, nós vamos... Fazer tudo. Tudo. Vai ser tudo feito por nós. Ah, vão ali no fast food. Não. Não, 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 não. Mano, e tipo assim, a gente ama comer fast food. Já ama muito. Só que, às vezes, quando você põe a mão na massa, você dá mais valor. Você dá mais valor, você come até com mais gosto. Então, vamos passar aqui no supermercado, comprar uns ingredientes. Às vezes a gente dá um agregado também, compra umas coisas, umas invenções na nossa cabeça aqui. O negócio é nosso, a receita é nossa. O negócio é nosso, a gente manda. Enfim, chega de falar bobagem, vamos lá comprar uns negócios. Vocês vão lá com nós, então... Pode desligar. Pode, pode desligar? Tá liberado? Tá liberado, pode ficar tranquilo. Gente, primeira aquisição. Carne moída para a gente fazer os hambúrgueres. Bacon em fatia. Isso é bem. Isso é bem. Triple queijo. Isso aí que é variedade. Mussarela, queijo prato e o famoso cheddar. Você quer tomar proteína? O burro? Você vai lá? Não. Gente, isso aqui, ó. É tudo para a dieta do Reinaldo. É tipo todinho de proteína. Gente, um pão. Ontem eu vou fazer hambúrgueres sem pão. No meu caso, eu peguei pão integral. Mas eu prefiro o normalzão mesmo, viu? Então agora a gente vai para casa e quando chegar lá, tiver com a mão na massa, eu volto com vocês. Gente, olha aqui, ó. Já está fazendo baconzão aqui, ó. Eu estou na geladeira. Esse que é o chefe. Cadê? Está aqui já? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ficou. Nossa. Olha o tamanho. Nu, velho. Ele é grandão, mano. Isso é um pouco de carne, hein? Dá para fazer mais hambúrgueres ainda? Tipo não matar a fome, tem carga para fazer mais de quatro. Tipo assim ali, ó. Que isso? Mano, olha o tamanho desse hambúrguer, velho. Ele é gigante. Agora, falta testar uma coisa. O gosto. Para ver se ficou bem mesmo. Baconzão está no knife já. Quando ficar pronto, vou mostrar para vocês e vou dar, vou falar a verdade. Eu vou julgar como se eu fosse um jurado. Pode ser? Fechou. Fechou? Bacon crocante ou mole? Eu quero crocante. Gente, olha o resultado. Isso aqui está dando água na boca. Olha o dele. Agora é a hora do teste. Isso ficou bom. Amor de dão, pode ir? Vai. Cacinho, tá bom. Não, tá muito bom. Galera, seguinte. Hoje já é outro dia. Estou aqui na casa do Nalda ainda. No mesmo lugar, na verdade, né? Só que já é outro dia. Acabou que aquele dia eu não continuei gravando para vocês. A gente comeu a hambúrguer e tudo mais. Depois eu desliguei a câmera. A gente foi ver um filme. Enfim. Acabou que eu não gravei mais naquele dia para vocês. Mas hoje, o que eu estou pensando em fazer? Eu liguei a câmera aqui porque eu pensei em fazer uma coisa, uma loucura agora, na verdade. Com o Reinaldo que está lá em cima no quarto dele. Eu estou com um fone lá em casa, um fone de ouvido. Eu estou com ele sobrando. E aí eu pensei, pô, eu não vou usar esse fone de ouvido. Por que eu não dou esse fone de ouvido para alguém? E aí eu tive uma ideia mais legal de dar esse fone para alguém. Como que vai ser? Eu vou dar esse fone de ouvido para o Reinaldo. Só que antes, eu vou fazer uma trollagem com ele. Ele está lá em cima, agora no computador. Não sei o que ele está fazendo, se ele está vendo vídeo, se ele está vendo série. Mas ele está de fone de ouvido. E eu vou chegar lá, do nada, e vou cortar o fone de ouvido dele. Simplesmente cortar, tipo, do nada. De uma hora para a outra, vou cortar o fone de ouvido dele. Já imaginou se alguém chegasse atrás de você e cortasse o seu fone de ouvido? Do nada, sem motivo nenhum. Eu acho que ele não vai gostar. Mas enfim, eu quero muito ver qual vai ser a reação dele. E aí depois de um tempo eu falo que eu vou dar um fone de ouvido novo para ele. Enfim, isso aí é depois. Primeiro a gente tem que ver qual vai ser a reação dele quando eu cortar o fone dele. Mas antes de fazer isso, se você ainda não deixou o like, deixa. Eu estou tentando trazer muito vídeo aqui para vocês durante a semana. Porque vocês estão gostando bastante. Eu estou vendo que vocês estão dando muito like. Então deixa bastante like aí. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar dos vídeos que vocês vão ver aqui. Me segue no Instagram também, que é esse que está aparecendo para vocês. Lá eu posto muito sobre a minha vida. E posto algumas coisas que só quem me segue lá vai conseguir ver. Enfim, vamos lá fazer essa trollagem. É o seguinte. Primeiro eu tenho que achar uma tesoura. Então eu estou aqui procurando aqui nas gavetas da cozinha para ver se eu acho uma tesoura. Que é para cortar o fone, né? Porque a tesoura deve cortar um fone de ouvido. Beleza, galera. Consegui achar uma tesoura. E eu acho que vai dar tudo certo. Ele já está lá em cima. Eu vou lá. Eu vou tentar chegar. Não deixar ele ver a tesoura na minha mão. Vou dar um tempinho. Vou chegar e vou cortar o fone dele do nada. E eu quero ver qual vai ser a reação dele quando isso acontecer. Enfim, quando a gente estiver lá, eu volto com vocês. Ai, tomei minha água. O que você está fazendo aí? Reinaldo? O que você está fazendo aí? Eu estou subindo os arquivos do vídeo, mano. Para uma serem de estoura. Ah, tá. Vou deixar você subir. É porque eu estou gravando um dele aqui. Terminando aquele dele que eu comecei, sabe? Mas aí é isso, galera. Eu vou esperar ele ligar algum vídeo. Para ele ficar entredido. Ele está no canal dele. Ô, Brilhinho. Oi. Você viu esse vídeo que eu soltei, mano? Do alien? Deixa eu ver. Qual que é o título? Me arrependi profundamente de ter encontrado esse cubo alienígena. Nossa. Eu quero ver muito esse vídeo. Depois que você assistir, você me fala que eu quero ver também. Então, como Deus. Gente, eu vou tentar agora. Aqui, ó. A tesoura já está aqui. Vamos lá. Ô, Brilhinho. Oi, oi, oi. Ficou muito doido, mano. Ficou, velho? Você está assistindo? Tipo assim, eu tive um pesadelo. Nossa, mano, não vou falar não para não dar spoiler. Não, não me dá spoiler não, que eu quero assistir depois. Meu Deus, quase. Vamos tentar de novo. Mano, sério, ficou muito doido, velho. Esse vídeo aqui, Brilhinho, o Marcelinho me tomou muito doido. Sério? Você chegou a assistir? Não, ainda não. Ele saiu agora. Saiu. Eu estava tomando água. Mas eu vou assistir. Ficou muito doido. Eu tenho certeza que pode preparar que eu vou assistir. Tem uns efeitos especiais aqui para o meu mundo. Ele quase viu de novo. Meu Deus do céu. Tá, vamos tentar mais uma vez. Você está de brincadeira comigo. O que aconteceu aí? O que aconteceu? Não, você está de brincadeira comigo. Eu não estou entendendo nada. Não, você está de brincadeira comigo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você está de brincadeira comigo. O que você fez? O que é isso, mano? O que você fez, Breno? Eu não fiz nada. Eu estava tentando ver. Você fez uma tesoura aí, mano? Você arrebentou o fone. Como que eu vou arrebentar o fone com a mão? Mano, você arrebentou o fone de ouvido? Deixa eu ver. Que isso? Que isso? O que, mano? O fone soltou. Não, esse fone aí... Ele deve estar estragado, sei lá. Quase arrebentando. Está funcionando. Está funcionando no outro lado? Óbvio que está, uai. Uai, você então soltou sozinho? Eu não estou entendendo mais nada. Presta atenção, pressa. Olha aqui, olha aqui. Estou puxando com força. Não está arrebentando. Óbvio que não, mano. Óbvio que não. Não faz sentido arrebentar. Você arrebentou, mano. Você está de sacanagem comigo. Como assim? Mas como que eu arrebentei, velho? Eu não estou com nada aqui, mano. Eu não tenho nada na mão. Você está com a mesma coisa? Não estou. Não estou, não. Não, não tem jeito, não. Não, não estou. Não estou. Juro que eu não estou com nada, não. Não estou. Não tem como. Você tem consciência que você vai me dar outro fone. Mas por que eu vou te dar outro fone se eu não fiz nada? Ô, Brenner, o fone então desintegrou. Desintegrou, velho. Pelo amor de Deus, Brenner. Às vezes ele estava podre. Sabe quando pega sol, pega chuva, pega sol. Está funcionando, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu não fiz nada. Eu estou com uma namoral falando para você do vídeo novo aqui. Tipo assim, na moral, você vai arrebentar o meu fone, mano? Inclusive, velho. Eu estou doido para ver esse vídeo. Está doido para ver. Está doido. Vai ter que dar outro fone agora, mano. Mas por que eu vou te dar outro fone? Não fui eu que arrebentei o seu fone. O seu fone estava estragado. Você tem que comprar um fone melhor. Mano, eu preciso desse fone. Não, eu tenho outro fone. Eu tenho, sei lá, esse fone aqui, ó. Que eu uso no meu celular no iPhone. Só que olha a entrada. A entrada é essa. Esse fone aqui, ó. A entrada é a de computador. Para eu ver os vídeos no computador. E você arrebentou. E é o único fone assim que eu tenho. Pode ser que eu tenha usado a tesoura sem querer, sei lá. Ela foi e deu uma cortadinha sem querer. Isso é sacanagem, você faz isso comigo. Não, pode ser. Isso é sacanagem. Usei a tesoura sem querer para cortar o seu fone. É porque ela estava aqui perto, mano. Ela estava aqui perto. Aí, opa. Vou cortar uma folha de papel aqui para fazer um trabalho para esse... Opa. Exatamente. Ah, pelo amor de Deus, mano. Não viaja, não. Como assim? Não, você vai me dar outro fone, velho. Não, deixa eu ver. Não, sai fora, sai fora. Eu quero ver esse fone. Eu quero ver esse fone. Você vai me dar outro fone. Mas eu não tenho outro fone para te dar. Você vai me dar outro fone. Como que eu vou te dar outro fone, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, deixa eu ver nada. Mas olha pelo lado bom. Aqui, olha aqui, olha aqui. Toma, quer beber isso aqui também. Será que dá para escutar? Dá, com certeza. Será que ainda dá para escutar? Não, Drenen. Não, o fone não conversa comigo não, mano. Só conversa comigo quando você é outro fone. Fala, mas eu não estou escutando, eu estou de fone. É, né? É, né? Está escutando. Mano, faz o seguinte. Põe só esse lado aí e o outro você usa para prestar atenção em mim. É bom que você não fica totalmente sem escutar. Ô, mano, presta atenção. Se fosse para fazer, eu tirava um, ficava com o outro. Começava, você tinha a necessidade de cortar o fone? Cortar com a tesoura? Pelo amor de Deus, mano. Dá bem demais isso aí, velho. Eu acho que foi sem querer, mano. Você me perdoa? Não, você não dá outro. Você não dá outro. Ai, mano, tá, tá, vou falar então. Eu cortei mesmo o seu fone, entendeu? Foi por querer, desculpa, mas eu tenho outro fone. Eu tenho outro fone que eu ganhei um outro fone. E eu estou lá em casa sem utilidade nenhuma, entendeu? Eu tenho um fone e ganhei outro fone. Então, pode ficar tranquilo que eu vou te dar um outro fone, tá bom? Vai me dar mesmo? Vou te dar, meu parceiro. Vou te dar. Você acha que eu ia cortar seu fone e deixar você sem fone? Eu não entendi por que você cortou. Não faz sentido. Agora, eu espero que você não queira o outro igual a esse. Porque aí eu já não tenho. Não, eu quero um fone. Eu quero um fone que encaixa aqui. Que funcione. Que funcione. Só basta funcionar. Porque esse aqui agora não funciona mais, né? Não funciona mais. Não, funciona um lado dele. Não, não funciona. O outro não funciona. Não, não funciona. Eu quero outro fone, mano. Mano, mas se você for parar a pensar, agora ele é um fone sem fio. É. Você põe assim, ó, e escuta sem fio. Não, mas pode ficar tranquilo. Eu vou te dar um outro fone. Te juro. Juro. Pode ser? Pode confiar. Vai ter bom. Se você me dá o outro fone, eu vou arrebentar o seu também. Ai, véi. Eu amei a reação dele, véi. Eu amei a reação dele. Por que vocês pedem esse tipo de coisa, véi? Tá vendo? Ele tomou um susto, véi. Eu cortei o fone dele do nada. Fala, pessoal, deixar o like aí, pelo menos. Por favor. Se deixar o like, eu vou cortar o fone do Brer. Não. Se deixar o like... Não. Não é assim também, não. Já não sei, mano. Se tiver muito like, eu vou cortar o seu fone. Acabou. Por aqui, mano. Mas você vai me dar outro também. Não. Mas eu vou te dar outro. Não. Enfim, se inscreve no canal também, se você não for inscrito. Fiz essa trollagem aí com ele. No meio do Daily Vlog, do nada, fiz essa trollagem. Inclusive, obrigado pelo aquele hambúrguer artesanal que você fez pra mim. Estava uma delícia. Eu faço hambúrguer pro cara e o cara corta meu fone, mano. Inacreditável. Tipo assim, mó gratidão, né, véi? Tipo, fiz um hambúrguer pro seu. Mó obrigado pelo hambúrguer. Enfim, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Um beijo e amo vocês. Tchau, tchau.